Coco Bambu, o maior e melhor restaurante de frutos do mar do Brasil. Um lugar para celebrar a vida, curtir a família e os amigos, em um ambiente aconchegante e refinado. Presente em várias cidades e eleito um dos melhores restaurantes do país. Uma rica combinação de prazeres, de pratos que servem até quatro pessoas, pelas famosas caipifrutas e finalizando com nossas premiadas sobremesas. Coco Bambu, o restaurante que encantou o Brasil. Coco Bambu, o restaurante que encantou o Brasil.